A luz do que ouvimos podemos cantar e proclamar quão grande é o nosso Deus, amém? Mesmo sem a projeção em um canto conhecido, ainda que apenas no coro, proclame de coração e alma a todos quantos possam nos ouvir e ao seu próprio coração, grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus e todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar, Ele é, Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir, tremer, tremer com Sua voz, tremer com Sua voz, porque quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é Quão grande é o meu Deus, sim, Ele é eterno, por gerações, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, três se formam, três se formam em um, três se formam em um, filho, espírito e pai, filho, espírito e pai, Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver, Quão grande é o meu Deus Sobre todo nome é seu Sobre todo nome é o seu Ele é digno de louvor Tu és digno do louvor E eu cantarei E eu cantarei Quão grande é o meu Deus Vamos lá Quão grande é o meu Deus Assim proclamar Contarei Quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Uma vez mais Proclamado e dizendo Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Amém? Deus está dando oportunidade a você Está te mostrando que vale a pena você memorizar a letra dos cânticos Um dia pode ser que não funcione Muito mais que isso, em tempos de provação e dificuldade Essa letra Essa mensagem no seu coração vai te ajudar tanto Poder cantar sem precisar da projeção Canções que nossos pais cantaram pra nós em tempos difíceis Quando nem existia a projeção Vou até pedir ao pastor Pra gente Em vez dessa Cantar A ele a glória Ao Senhor De todo poder De toda glória Veja como é bom poder cantar Uma letra que você conhece De cor De coração Poder fechar os olhos e dizer Só a ti a glória Senhor Amém? Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Uma vez mais Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Assim cremos e vivemos Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas A ele a glória 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 Pra sempre Amém Aleluia A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória Pra sempre Amém Reconhecemos sim Quão profundas riquezas O saber e o conhecer O saber e o conhecer de Deus Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Quão grande é o meu Deus Quão profundas riquezas Quão北 optimism Quão divinos Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus A Ilha Glória, a Ilha Glória, pra sempre, amém. De coração e alma cantemos. A Ilha Glória, a Ilha Glória, a Ilha Glória, pra sempre, amém. A Ilha Glória, a Ilha Glória, nossas vidas, dons, talentos e bens. Cremos sim em Jesus Cristo, acreditamos no Deus do Pai, cremos no Santo Espírito. Essa canção afirma o que cremos e consta do credo, aquilo que afirma nossa fé e nossa convicção. nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em Tua salvação eu creio, creio em Ti, sim cremos, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que rezo reto, muito em breve voltará, creio em Ti, Cristo consiste em nossa fé, em um Deus que subsiste em três pessoas, eterno, grandioso, nesses dias de desespero, incerteza e medo há, mas em Tua salvação eu creio, sim creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, que vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve vai, breve voltará, muito em breve voltará. Toda glória, toda majestade, toda honra e todo louvor sejam sempre dados ao nosso Deus. Então com alegria querido, celebremos ao rochedo da nossa salvação. Amém. 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 Me satisfaz. Oh, Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos. Sobre ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz. E Seu amor não tem limites. Em Seu perdão encontro paz. Falar com Deus. É o que mais necessitamos. É o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só a melhor vida. Só a melhor vida faz sentido. Pois viram forças pra viver. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz. E Seu amor não tem limites. Em Seu perdão encontro paz. Nossa, Deus é grande. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz. E as obras que Ele faz. Seu amor não tem limites. Em Seu perdão encontro paz. Seu amor não tem limites. Podemos assentar? Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus tão grande Com o nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou-se, criou-se Criou-se, criou-se Criou-se, criou-se Tudo Ele fez Criou-se, criou-se Para o seu louvor Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Criou-se, criou-se O que Ele fez Criou-se, criou-se Tudo o louvor Para o seu louvor Criou-se, criou-se Para o céu Criou-se, criou-se Criou o céu e as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou E a sua vida Para o seu favor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu louvor